Hã, porra, tucudu, tucudu, ó, deixa abaixo que aqui é só putaria, porra, vamo bora, aquele pique da Mycone piranha, vai, já que elas quer putaria, então vai ser daquele jeito, já que elas quer putaria, vai ser daquele jeito, pra romance, tô off, pra Mycone, tô dentro, pra romance, tô off, vai, caralho, putaria, porra, na agressão, caralho, já que elas quer putaria, então vai ser daquele jeito, já que elas quer putaria, vai ser daquele jeito, pra Mycone, pra romance, tô off, pra Mycone, tô dentro, pra romance, tô off, na agressão, caralho, ó, ó, tucudu, 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 vai, já que elas quer putaria, vai ser daquele jeito, já que elas quer putaria, porra, daquele jeito, pra romance, tô off, pra, ah, pra romance, tô off, pra Mycone, tô dentro, pra romance, tô off, fala pra elas, caralho, hahaha, é disso que elas gostam, porra, putaria, hahaha, ó, o pique é esse, porra, é isso que elas quer, putaria, eu pagou lança, ela senta na pica, pagou lança, ela senta na pica, pagou lança, ela senta na pica, putaria, porra. Tchau.